No Tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, hoje o assunto foi TT, teve muitas pessoas falando sobre TT, uma possível volta, vou esclarecer tudo nesse vídeo sobre esse boato, essa informação que está surgindo, tudo, 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 mas antes eu quero falar para vocês aí da Golden Brasil, o que é a Golden Brasil no Tag? Então gurizada, a Golden Brasil nada mais é que o lugar certo para você investir o seu dinheiro, lá eles trabalham com minérios, de ouro, diamante, pedras preciosas, eu vou colocar aqui na tela para vocês o telefone deles, telefone da Golden Brasil, onde vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, falem lá que vocês vieram pelo no Tag, que vocês vão conseguir ainda ter prêmios, isso mesmo, dependendo do quanto vocês investirem, vocês ainda vão ganhar prêmios, prêmios por lá, beleza? Eu vou colocar aqui para vocês o que eles me passaram hoje, tá? Pessoal lá da Golden, vou deixar um QR Code aqui também na tela, se vocês quiserem entrar em contato pelo QR Code, é só botar a câmera aí, vocês já vão direto para o WhatsApp. A Golden me passou o seguinte, o pessoal da Golden me passou o seguinte, exclusivo do No Tag, tá? Exclusivo para o canal No Tag, olha só. Compre diamantes lapidados com a Golden Brasil e lucre de 5% até 6% ao mês, e aí além de vocês levarem o diamante para casa, tendo garantia total, vocês vão ganhar prêmios exclusivos, dizendo que vieram aqui pelo canal No Tag, beleza? Curizada, isso aqui é surreal, entra em contato que vocês vão saber de tudo, tem os prêmios, tem camisa do Grêmio, tem celulares, né? Inclusive iPhone, tem caixa de som da JBL, tem TV Samsung, até moto, irmão, tem muito prêmio, muito prêmio. Entra em contato lá que vocês não vão se arrepender, isso diretamente lá na Golden Brasil, beleza? Curizada, agora então vou falar aí para vocês sobre o lance do TT, como é que está a situação e o que está acontecendo, beleza? Isso diretamente lá do No Tag Talks, onde eu estava trocando essa ideia com vocês ao vivo e eu fiz esse corte. Tamo junto, bora lá. E, gurizada, aí também surgiu essa semana sobre o TT, né? O Nicola lá trouxe a informação de que alguns clubes estavam conversando aí, buscando o TT e o Grêmio estava nesse meio, nessa meiuca. O Nicola falou aqui, o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e até o Inter. Até o Inter. Estavam aí fazendo... O Inter, lá tem o TT também? É? O Inter também? O Inter também. Estavam fazendo aí contato com o empresário aí, o Pablo Bueno, né? E o que foi dito é o seguinte, ele deve continuar na Europa, tá? Jogador de 23 anos, tem sondagens, teve muitas sondagens, avaliado em 25 milhões de euros. O jogador lá no Transfer Market. Porém, o Pablo Bueno aí diz que ele deve permanecer na Europa e eu acho que é o desejo, tanto do Pablo quanto do próprio TT, agora de momento, ele ficar na Europa mesmo, né? Ele tem mercado ainda por lá, então ele tá... Eu acho que o Pablo, se não me engano, ele tava lá na Turquia, né? Ele e o TT. E aí tiveram essas negociações aí, conversa... Não uma negociação, mas uma conversa, né? Com alguns clubes. Porém, ele deve estar aí fechando com o Fenerbahçe, né? Fenerbahçe é o clube que ele deve ser aí... Fechar em breve. Porém, tá aí o nome, TT, que muitos falaram. Não deve vir pro Brasil, mas ia cair que nem uma luva aqui pro Grêmio, mas com o Renato ali também. É, não sei, mano. Não sei se vem, não. Não vem, eu acho que tem treta com o Renato, tá? Não é informação. Além de Valor, alto, cabeça, né? Eu acho que o Renato não é querer, não, o TT, não, cara. Não, eu acho que seria um bom jogador, sim, mas não é... O pessoal tá falando da volta do Cebolinha, eu não tô sabendo de nada. Não, não. Cara, o Grêmio não vai contratar ninguém, claro, agora. Cara, outra coisa, você tem que lembrar que é sete jogos de clubes brasileiros, já era, galera. Já era. Ó, a única coisa que o Grêmio pode contratar, um dos jogadores que o Grêmio pode contratar, jogadores livres de mercado. Livres de mercado. São poucos que tem aqui. Não tem uma... Não é o Sérgio Ramos? Eu não sou o Sérgio Ramos, então. Mas são jogadores que o Grêmio pode contratar, mas é difícil. Os jogadores que são livres de mercado, normalmente também tem ou não servem mesmo, porque são livres de mercado, ou tem um valor muito alto, né? Estão gastando, estão custando muito, que foi o caso do Alex Sanches. O Grêmio chegou a sondar caso o Soares fosse embora, né? Então, é difícil o Grêmio contratar agora. Eu acho que o Grêmio vai ter o final do ano com esse elenco aí, e que Deus os ajude. Cara, mas eu, assim ó, mais uma vez, acredito no João Pedro, né? João Pedro vai ser um jogador importante. João Pedro vai ser um jogador importante.